Tiago, tem um exemplo do colapso da função de ondas na Bíblia, tem vários. O exemplo clássico que eu já falei aqui em outras vezes é o do centurião. Jesus estava sentado lá entre os seus discípulos, ensinando, e chegou um centurião. O centurião era aquela pessoa que tinha autoridade sobre cem soldados. Era uma pessoa do poder, ele tinha autoridade, ele mandava em cem soldados. Não era qualquer pessoa, era a pessoa da autoridade. E chegou perante Jesus e falou assim, Rabino, desculpe incomodá-lo, mas eu tenho um criado, que ele é mais um filho do que um criado, ele é muito bom. Quer dizer, olha só que bacana, o centurião sentia um amor por aquele criado, ele tinha amor no coração. Olha só, vai vendo as dicas. Ele tinha amor no coração. Então ele tinha um amor muito grande pelo centurião. Aí ele falou, voltando à conversa com Jesus, Rabino, com toda a humildade, quando ele estava falando assim, com toda a humildade, Jesus falou assim, você quer que eu vou até a sua casa? Por que Jesus falou, você quer que eu vou até a sua casa? Porque Jesus, ele já estava acostumado naquela época ali, a, ah, vem até a minha casa, vou decorar a minha filha, vem não sei o que, vem não sei o que lá. Então ele, você quer, ele já se antecipando, né? Você quer que eu vou até a sua casa? Olha o centurião, olha só, que lição de amor e de humildade. Olha só a lição do centurião. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Olha a lição de humildade que o centurião deu. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Eu mesmo tenho autoridade sobre ser soldados. Se eu digo a um soldado, vai ali, ele vai, ou digo vai acolá, eu sei que ele vai. Eu não preciso ver, eu não preciso ir atrás dele para saber se ele vai. Eu sei. Então, assim, eu sei que o senhor também é da autoridade. Então, se for o bastante dizer uma palavra, que assim seja. Olha só que forte isso. Aí, olha a resposta que Jesus deu. É a resposta mais incrível ainda. Essa pequena passagem é evada de informação que você pode ficar analisando ali por anos. E tirar várias informações bacanas. Olha a resposta que Jesus, olha a resposta que Jesus deu. Eu nunca vi tanta fé. Ele falou assim, ó. Vá. A sua fé. Olha só. O seu colapso da função de onda, né? A sua fé curou o seu criado. Pessoal, se você for ver até no contexto de horário, você vai ver que... E você vai ver que o criado ficou curado num momento onde o centurião tinha 100% de certeza onde que ele iria lá e Jesus iria curar ele. Já estava curado. Jesus não precisava fazer mais nada. Porque quando ele foi 100% de certeza, ele já tinha colapsado a função de onda. Jesus não precisava fazer mais nada. Jesus falou, pode ir. A sua fé curou o seu criado. Por isso que Jesus ensinava. Jesus falava assim, vós são os deuses. Por que vós são os deuses? Porque toda a capacidade já está. Ele falava, ó. Se você tiver fé pra poder dizer essa pedra, vai aqui pra lá. E se joga no mar. Assim vai ser. Se você dizer essa figueira, seque, não dê fruto. Assim vai ser. Jesus mesmo chegou aos seus discípulos. Eu te dou autoridade pra você expulsar demônios, fazer milagres e sair curando. Porque a colheita é muito grande. Os trabalhadores são poucos. Isso quer dizer o quê? Pessoas que tinham a fé de curar eram poucas pessoas. Então ele mesmo deu autoridade. Ele deu essa autoridade pra todos nós. Pra mim, pra você que está me assistindo. Essa capacidade já foi dada. Basta apenas você utilizar.